Eu já cantei muitas vezes aqui, né? E me dê pra cantar de novo, vamos cantar Vai dar tudo certo, amém? Amém E até preparei o playback, mas... Vamos lá, só maior Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiar-nos E orar-nos a Deus Ele ouve e responde O que acontece? E dá tudo certo Vai dar tudo certo Cante comigo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Cante Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo O que é o que você vai falar? Cante Vai dar tudo certo Em nome de Jesus, igreja Aleluia Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Aleluia Estude Sei que a vida não é Só de momentos bons É A tempos difíceis Tá mesmo? A vida é mesmo assim Tanta dificuldade às vezes A nossa fé em ação Passe a gente Passe a gente Colocar O que? Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Quero ver você Tantando comigo É uma coisa de vida Cante Vai dar tudo certo É em nome de Jesus Em nome de Jesus Nesta noite Vai dar tudo certo Aleluia Se a gente colocar O que? A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Cante comigo Mais uma vez Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo O que? O que? O que? O que? Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Queridos Irmãos O verdadeiro cristão A sua vida O seu agir O seu falar tem poder E sabe que às vezes O crente amaldiçoa Sem que ele nem pense Ele abençoa E ele amaldiçoa O jeito de falar De agir Às vezes diz assim Eu estou naquela empresa Mas eu ganho uma micharia Nunca diga isso Diga Eu estou naquela empresa O salário que eu ganho Não é o salário Que eu preciso ganhar Mas quem abriu a porta Para mim lá foi Deus E é lá Que vai triplicar Quadruplicar A irmã está fazendo almoço Limpando a casa Lavando a roupa A mulher faz várias coisas Ao mesmo tempo E aí a criança Com muita energia Pula para lá Pula para cá E a irmã diz assim Eu não aguento mais Que tribulação Nunca diga isso Diga para o seu filho Você é uma bênção Você é um pastor Você é um professor Na escola dominical Você é um cientista Da NASA Você é um missionário Amém? Profetiza na vida O seu filho Diga para a mão Que está do seu lado Cante para ele Que já deu tudo certo Porque nós colocamos A nossa bênção Nessa noite Amém? Assim ó Já deu tudo certo Diga para o seu irmão Assim ó Já deu tudo certo Em nome de Jesus Por quê? Porque a gente colocou A nossa bênção E deu tudo certo Só mais uma vez Diga para o seu irmão Já deu tudo certo Em nome de Jesus Aleluia Já deu tudo certo Por quê? Porque a gente colocou Porque a gente colocou A nossa bênção E deu tudo certo Amém 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 Deus abençoe Amém Amém Deus abençoe Obrigado, professor.